A rola de resistência, mantenha o rosto, a mostra e os olhos abertos para evitar eliminações. Bom, então basicamente foi isso, o Big Boys entrou para dar um recado. Eu até percebi que o Fred Nicasso ali estava com o olho fechado e tudo mais, para evitar esse lance que fica girando e tal, para evitar que isso atrapalhasse, mas aí ele já não estaria resistindo a isso, né? Então aí o Big Boys já aparece e fala, ó, olhos abertos, até para a gente saber que você não está dormindo e tudo mais. Eu acho que esse recado foi principalmente para ele, porque ele era o único que estava fazendo isso, mas ele já deixa um recado para as outras pessoas que estavam colocando ali a camisa no rosto, enfim. Bora continuar acompanhando essa prova, lembrando que os nove primeiros a sair vai ter consequência e vai ser na sorte. A gente vai descobrir tudo, deixa o seu comentário aqui que essa madrugada a gente acompanha tudo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.